Música Oi menino, bora entrar pra dentro de casa, tá na hora, olha o horário, amanhã a gente acorda saindo pra ir pra Santamaro, bora Opa aí Ô menino, é quanto ano amanhã, esqueceu? Vinha logo Senão a gente não consegue chegar pra resolver as coisas, vamos? Eu disse agora Bora Era seis da manhã A gente acorda tão cedo pra fazer as coisas, fica tudo tão longe Aqui nem tem posto de saúde perto Aqui onde eu moro não tem como tirar documentos, tem que acordar cedo pra ir comprar as coisas, não tem nada aqui pra resolver E é tanto uma praça aqui perto pra brincar Poxa, queria tanto uma quadra de esporte aqui O ar é mais limpo, mais fresco As pessoas são mais legais Aqui é tão tranquilo Puro contato com a natureza Aqui a gente tem hortas e plantas medicinais Quero estar a todo instante Teu calor contagiante Pé na areia, água viva Esse mar é energia Coração fica gigante Paísas estão diante Cheiro de flor, alegria Mil sorrisos por a vida Pensamentos tão distantes Lindos olhos de brilhante Colorida luz do dia Seja como for, seja onde for É tanta paz que dá vontade de cantar É tanto amor que dá vontade de voar É isso tudo que devemos preservar Por favor, você Saber, eu gosto de morar aqui, viu? Também acho Eu também acho É então, você está fazendo Malinner para mim Reduxa E aí Obrigado.